Boa tarde. O Tribunal Superior do Trabalho dá posse à nova diretoria da Corte nesta terça-feira. Conheça agora o perfil dos novos presidente, vice-presidente e corregidor-geral da Justiça do Trabalho, na reportagem de Cláudia Almeida. O novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, é mineiro de Pedro Leopoldo. Tem 69 anos e se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1972, foi aprovada em concurso público para técnico de controle externo do Tribunal de Contas da União. Presidiu juntas de conciliação e julgamento e chegou por merecimento ao TRT de Minas, em 1993. É ministro do TST desde 1998. De 2007 a 2009, foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate. Nos dois últimos anos, atuou como conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Entre as prioridades como novo presidente do TST, está a consolidação do PJE, Processo Judicial Eletrônico. O vice-presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen, é mineiro e nasceu em Baependi. É formado em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha, Minas Gerais. Ingressou na Magistratura do Trabalho da Segunda Região por meio de concurso público e foi empossado como juiz substituto em 1980. Ex-promotor de Justiça, foi ainda professor universitário de Direito Comercial, Processual Civil e do Trabalho da Faculdade de Direito de Varginha. Tomou posse no TST em 1999. Entre os anos de 2009 e 2011, ocupou o cargo de diretor da Enamate. Além de presidente e vice-presidente, o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho também integra a nova diretoria do TST. Entre as atribuições, está a fiscalização das atividades administrativas da Corte e dos 24 TRTs. Quem está à frente da Corregedoria é o ministro paulista Ives Gandra da Silva Martins. É formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Empresarial. Em 1988, foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para Procurador do Trabalho de Segunda Categoria. Também atuou como Procurador da Primeira Categoria. Foi Vice-Procurador-Geral do Trabalho entre os anos de 1995 e 1996. E ainda, Subprocurador-Geral do Trabalho e Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República nos dois anos seguintes. Tomou posse como ministro do TST em 1999. A gente lembra que a TV Justiça vai transmitir a cerimônia ao vivo a partir das 5 da tarde. A gente lembra que a TV Justiça vai transmitir a cerimônia ao vivo a partir do Trabalho e Assessor Especial 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 do Trabalho. A gente lembra que a TV Justiça vai transmitir a cerimônia ao vivo a partir do Trabalho e Assessor Especial 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 do Trabalho.